Este capítulo narra a experiência de Jeremias numa cisterna ou poço. E por que ele foi jogado num poço? A resposta está no verso 4. Os príncipes não quiseram aceitar a mensagem de Jeremias. Eles viam o profeta como traidor, alguém que desertara para os babilônios, para sua segurança pessoal. Por isso, eles pediram a penalidade máxima para o profeta Jeremias. Mas Deus estava cuidando de seu mensageiro. Ebede Meleque, servo do rei, obtém concessão real para proteger o profeta. Pouco tempo depois, em audiência secreta, Jeremias aconselha o rei a salvar a própria vida pela rendição. Nós não somos profetas, mas certamente todos nós já passamos por alguma situação de perigo, ou alguns até já passaram por algum momento em que sua vida correu sério risco. Nestas horas, é bom lembrar que Deus cuida de seus filhos e suas filhas. Ele nunca desampara aqueles que lhe são fiéis. Por isso, no dia de hoje, viva em total fidelidade ao Pai Celestial. Um grande abraço.